Hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Tecnonutri. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Senhor Tanquinho. Eu sou o Rônen, fundador aqui do canal e do blog, do site do Senhor Tanquinho. E hoje eu e o Guilherme queremos trazer um vídeo um pouco diferente para você. Na verdade, anteriormente a gente já gravou um vídeo ensinando a usar o MyFitnessPal, que é um aplicativo para celular, e hoje a gente quer ensinar a usar um outro, que é o Tecnonutri. O Tecnonutri é um aplicativo para celular que serve para ajudar você a organizar a sua vida, as suas refeições e a sua dieta, seja ela low carb ou cetogênica ou qualquer outra. Mas é claro que como a gente fala aqui no site, no canal, muito sobre dieta low carb e cetogênica, é sobre elas também, é com elas que a gente vai te ajudar e te ensinar a mexer nesse aplicativo. Como você sabe, a gente adora trazer novidades e conteúdos novos para você, nosso seguidor aqui do YouTube, nosso leitor do Senhor Tanquinho. E por isso a gente ficou muito feliz quando a gente foi convidado pela Michelle para gravar esse vídeo e também escrever um texto no site sobre o aplicativo Tecnonutri, que com certeza ajuda muitas pessoas a seguir da melhor maneira possível a dieta low carb e cetogênica. Alguma das funcionalidades que a gente vai apresentar no vídeo de hoje, que o Guilherme vai trazer para você, só existem na versão paga do aplicativo, mas muitas outras existem também na versão gratuita e tem um link aqui na descrição para você baixar essa versão agora mesmo e começar a fuçar no aplicativo. Inclusive, ia ser legal você já ter o app no celular para você ir mexendo conforme o Guilherme vai dando as instruções. Tá certo? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, baixa o app da Tecnonutri e agora o Guilherme vai falar com você como usar esse aplicativo muito legal. Fala, Tanquinho e Tanquinha, Guilherme falando aqui e agora vamos ver como é que a gente usa o aplicativo Tecnonutri para emagrecer. Então, o primeiro passo é clicar aqui no aplicativo Tecnonutri. Então, o app está disponível na Apple Store e na Google Play Store, tem link para ele aqui na descrição e entrando aqui você é convidado a falar com a sua amiga Jéssica, que é a sua Tecnonutri. Eu vou entrar com um e-mail, aí o robôzinho fica falando e tal, e aí ela fala que low carb não é algo que está na moda, não é só isso. Mas vamos que vamos, vou pular um pouco essa parte aqui do robô, você pode ver por você mesmo e vamos ver o aplicativo. Legal, então eu selecionei aqui Força Total na Dieta e ela me alocou 35 gramas de carboidratos líquidos diariamente. Ela está explicando aqui o que são os macronutrientes, né? Se você já acompanha o nosso canal, você já deve saber mais ou menos o que é isso. 35 gramas por dia deve me colocar numa dieta tipo cetogênica, que é o que eu já costumo fazer no dia a dia. É legal que ela vai colocando aqui todos os passos de explicar o que tem no menu, para você aprender a usar o aplicativo. Ela fala, você pode ter amigos aqui no Tecnonutri, né? Então você manda seus amigos se inscreverem, vocês veem o que um e o outro estão comendo, dá para mandar foto de prato, tem bastante opção. Então essa é a tela principal aqui do seu Tecnonutri e é legal que você vai poder anotar suas refeições e acompanhar aqui o seu consumo de calorias. E também ele ajuda você a fazer a dieta, por quê? Ele coloca aqui opções de jejum intermitente, ele coloca opções de água e ele coloca aqui as refeições para você anotar. Além disso, aqui embaixo você tem a opção de ver os cardápios que eles sugerem para você e você vai receber por e-mail também alguns exemplos de cardápio. Se você quer ver cardápio, lista de compras, tem o aplicativo Tecnonutri também. E é claro que tem umas coisas já meio que pré-montadas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora como que funciona o cardápio deles e depois eu vou te mostrar como que eu uso o app, tá? Então primeiro eu vou colocar o jejum. Eu não costumo tomar café da manhã, então a robozinha aqui da Jéssica fala comigo e ela vai dizer se a gente sabe ou não sabe o que é jejum. Vou falar aqui que eu não sei, para você ver como que funciona isso. Vamos supor que eu não soubesse. Daí ela fala isso aí, que o jejum é o período que você não come nada, o período que você come, tem vídeos do YouTube aqui do nosso canal sobre jejum intermitente. Procura lá se você quiser saber mais. É só digitar Sr. Tanquinho Jejum, tem vários protocolos e tem os meus 5 mandamentos para ter sucesso também. Se você quiser saber quais são, comenta aqui embaixo 5 mandamentos do jejum. Então vamos lá, ela continua conversando e tal, vamos supor que eu quero mais disposição com o jejum. Daí ela fala pessoas que não devem fazer, tipo, se você tem diabetes, câncer, não sei o que lá, se você é uma mulher grávida. Eu não me encaixo em nenhum desses casos, então eu não tenho nenhuma restrição. Já fiz de mais de 30 horas, não faço regularmente, geralmente faço 16 e tal. Vamos ver o que ela vai colocar. Então eu vou colocar aqui os dias que eu quero fazer. Vamos supor que eu queira fazer... Ah não, só 2. Então eu quero fazer de segunda e quinta. Opa, apareceu um aviso aqui. Hora de beber água. Vamos ver o que é isso. Ah, interessante. Você pode colocar lembretes de beber água. Essa é uma função que eu não costumo usar, tá? Por quê? Porque quando eu estou trabalhando, quando eu estou em casa, no geral, eu tenho uma garrafa de água à disposição, então eu deixo ela disponível e bebo conforme a minha sede. Eu não me obrigo a beber água e nem fico passando sede. Agora, se você tem dificuldade com isso, pode ser útil adicionar um lembrete. Então você clica aqui na água e vamos colocar aqui que eu tivesse bebido um copo grande de água, uns 200ml. Agora vamos ver as partes que eu sei que vocês querem ver. Ninguém quer ver aqui de água, né? Eu sei que vocês querem ver os cardápios. Então eu vou mostrar aqui os cardápios que eles montam para você. Vamos supor, por exemplo, o cardápio de hoje aqui, dia 11 de janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo, é de 5g de carboidratos líquidos no café da manhã. Então tem ameixa preta fresca, uma ameixa preta, café sem açúcar e pão de queijo low carb. Então você vê aqui que tem 140 calorias, não é muita caloria. 5g de carboidratos líquidos, que são aqueles que seu corpo realmente digere. Eu vou falar sobre isso no futuro, se você quiser. Comenta carboidratos líquidos aqui na descrição, se você quiser ver um vídeo sobre isso. 9 de proteína e 10 de gordura. Eu não vou comer isso. Na verdade, tomei só um café preto, porque como eu falei, pratico o jejum. Então, deixa para lá. Vamos supor que você não goste do cardápio. Aí você pode colocar aqui, ver outro. E ele vai gerar outro cardápio para você. Isso aqui já está uma coisa a mais que eu comeria num dia de café da manhã. Café sem açúcar, que eu gosto. Nata de leite, né? Para adicionar no café. O café com creme de leite fica bem gostoso. Pão de forma low carb. Tem receita de pão low carb aqui no canal. O meu favorito é o pão de frigideira. Se quiser ver a receita, comenta aqui embaixo. Pão de frigideira low carb que eu te mando. E queijo mozzarela para colocar em cima do pãozinho. Fica show. Então vamos supor que eu comesse isso hoje e adicionaria isso ao diário. Aí a gente vai aqui para o diário logo depois para ver como é que está o nosso dia. Então é legal porque ele já calculou para você quanta proteína ele acha que você deveria comer, quanta gordura ele deveria comer, fibras e um total de calorias, né? No caso, esses números são baseados no seu peso. Então é legal porque conforme você for emagrecendo, esses números vão se ajustando. E vou explicar para vocês como que eu acredito que eles estão fazendo a conta. As proteínas têm 105 gramas, que é mais ou menos 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Esse é um número que eu considero minimamente aceitável para se emagrecer. As gorduras têm 70 gramas de gordura, então é 1 grama por quilo de peso. Achei bem decente, que não tem medo da gordura, é uma low carb bem feita, mas também não está nadando nela. Você vai ver nos cardápios que eles são sugestões razoáveis, igual essa que eu mostrei para você. Um pãozinho low carb, um queijo mussarela, café com creme de leite. Mas não é como se ele estivesse dizendo, ah, duas colheres, né, de creme de leite no café. No café da manhã não foi, coloque meio litro de óleo de coco no seu café, porque isso estouraria as gorduras sem muito nutriente. O que mais eu quero mostrar? Ah, então, aqui tem os cardápios, olha que legal. Aí a gente viu esse desse dia. Vamos passar para as outras refeições. Almoço, daí tem abóbora recheada, tem umas preparações simples, né, abóbora, abobrinha, azeite de oliva, castanha de caju, pepino, rúcula e suco de limão. Eu não gostei desse cardápio, vamos supor. Eu gosto de comer uma carninha, então quero ver outro. Quero ver um que tenha ali uma proteína aí mais gostosa, vamos ver. Aqui arroz de couve-flor, que é basicamente couve-flor feita no formato de arroz, azeite de oliva para temperar, berinjela cozida, filé mignon bovino, repolho roxo, rúcula, suco de limão e tomate. Esse almoço já é uma coisa mais que eu comeria, mas eu acho que tem muito ingrediente, eu sou preguiçoso, então o que eu posso fazer? Eu posso clicar justamente aqui no filé mignon, em vez de comer um eu vou comer logo dois, porque eu tenho fome. Ótimo, aí eu adiciono aqui e já mostro aqui os ingredientes, os nutrientes, as calorias. Isso aqui, como queimar essas calorias, eu ignoro completamente. A gente não está focando aqui em contar a caloria e querer queimar a caloria do filé mignon. O filé mignon é nutrição, a gente não está preocupado com as calorias dele. Mas é bacana que ele mostra esse breakdown aqui, essa quebra do que vem calorias de proteína, calorias de gordura e vamos que vamos. Então eu adicionei esse, eu vou adicionar a rúcula também, acho gostosinho, uma saladinha. Ah, eu vou comer duas porções também, eu tenho o apetite e a salada dá bastante saciedade. Tomate, vou comer também, gostei da sugestão deles, do tomate. E uma colher de sopa de azeite. Então agora como é que a gente volta lá para o diário? Clica aqui no canto inferior esquerdo e ele mostra tudo o que você comeu. Então ele já está contando o meu café da manhã e o almoço. E você vê que com esses dois, eu já estou bem perto da minha meta de gorduras e até de proteína. Já foi mais da metade dos dois. É por isso também que eu pulo o café da manhã normalmente, para poder comer mais no almoço e no jantar. Esse é o truque. Então, nessa questão dos cardápios, uma coisa legal é que você sempre tem essa opção de variar. Tem a opção de acatar algumas sugestões. Às vezes tem muito alimento no cardápio. E se você gosta de comida variada, isso é ótimo. Mas se você é preguiçoso que nem eu, você pega só as opções que você gostou. Então, no caso, você viu que tinha um monte de coisa. Tinha castanha de caju, rúcula, arroz de couve-flor. Eu não queria preparar tudo isso. Então eu prefiro comer dois bifes e rúcula, tomate e azeite. Que é um bife e uma salada. Eu acho mais básico aqui, mais prático para poder voltar logo para o que eu estiver fazendo. Você também não precisa seguir todas as refeições. Ele tem os espaços para você colocar o que você quiser. Porém, você só faz as refeições que você realmente colocar. Então é bem simples nesse aspecto. Outra coisa legal é que eles mandam e-mails com sugestão de cardápio diariamente. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo de e-mail para você ver. Eles mandam aqui uma sugestão de manhã cedo. Então, se você come fora ou se você vai planejar suas refeições da semana, aí você já pode olhar, por exemplo, os que eles mandaram nos últimos dias e usar para os próximos. Ou de manhã, se você vai comer no self-service, uma coisa assim, você já tem uma noção do que escolher. Então, o de hoje tinha café da manhã, canela e pó, iogurte natural e óleo de coco. No almoço tinha também azeite, tem vegetais, tem a carne. Tem bastante opção. Café da tarde você pode não fazer, mas é legal para dar a ideia. E aí no final ele diz quantos gramas de carboidratos líquidos tem. No caso, todos os cardápios que eles vão montar para vocês vão ter menos de 35 gramas. Por quê? Porque é a configuração que eu escolhi no app. Se você quiser comer mais, comer 55, 75, 100 gramas de carboidratos, dá para mudar. Eu vou mostrar para vocês. Então, voltando aqui para o app, a gente vai aqui no... Clica nesse botãozinho mais. Vai aqui... Minha dieta. Aí eu coloquei como Low Carb Expert. É o que eles chamam da dieta cetogênica. Se você não sabe que é cetogênica, tem um monte de vídeos sobre isso aqui no canal. Vale a pena olhar. Aí tem esses... Esses planos todos são premium. É importante dizer que a gente recebeu acesso a uma conta premium para usar todas as funcionalidades do aplicativo. Se você não tiver o premium, você vai receber uns anúncios no meio. Nada que vai ficar terrível, nem que vai deixar o app inútil. Só é um anúncio no meio. Igual no YouTube tem propaganda antes e a gente está acostumado com isso, né? Eu acho legal porque tem a Low Carb nos planos premium. E no dieta tradicional, você fica passando fome, eu acho um pouquinho mais sofrido. Aí você pode mudar para o iniciante. Por exemplo, só fazendo uma transição aos poucos para a Low Carb. E a gente pode ver aqui o que é o iniciante. E aqui tem as recomendações de macros, cardápios de receita, receita de compras, chat com o nutricionista. Tem isso em todos os planos, né? No cetogênico, no iniciante... Enfim, vamos colocar esse aqui para ver como que ele colocaria os nutrientes do dia. E é bacana notar que mudou. Ó, está vendo 110 gramas de carbs líquidos. Eu acho bastante carbo ainda, mas já é bem menos do que uma dieta ocidental padrão. E é interessante porque ele não perdeu os dados do que eu havia consumido, né? Do que eu já loguei no aplicativo. Dá para comer muito mais carboidrato nesse caso. Vamos colocar aqui um jantar. Dá para você colocar na mão. E dá para você pegar da sugestão do cardápio dele. Vamos pegar um cardápio dele com mais carbo para ver o que ele sugere. Ó, esse aqui só o jantar já tem 36 gramas de carboidratos líquidos. Que é mais do que o plano todo que eu estava fazendo antes. Então tem abobrinha, alface, azeite, batata doce, contrafilé, couve-manteiga e laranja-peira. São só alimentos de verdade. Isso é uma coisa muito legal que eu tenho que elogiar o pessoal do Tecnonutri também. É tudo comida de verdade que eles utilizam. Vamos supor que eu fosse comer tudo isso também. Você pode aceitar tudo, é só adicionar no diário. Aí você vê no diário como é que está a ingestão. Então nos fins das contas aqui, ele colocou, a gente colocou 14 gramas de fibra, 71 de gorduras e 142 de proteína. Falta um pouquinho de proteína, vamos supor que a gente fosse fazer um lanchinho aí com ovo, né? Você pode planejar tanto o seu diário pela manhã, para a gente ter uma noção do que você vai comer ao longo do dia, quanto ir só preenchendo conforme for usando. Uma coisa que eu acho legal é planejar para a semana toda. É por isso que a gente, eu e o Rony, costumamos cozinhar com antecedência as coisas. Tem um vídeo nosso ensinando a preparar a comida toda para a semana em apenas 3 horas. Vale a pena você olhar se quiser. Comenta aqui embaixo. Cardápio semanal em 3 horas que eu mando o vídeo para você. E aí você pode fazer justamente isso. Pegar o cardápio deles aqui e se planejar as compras. Então você vê aqui as opções que você vai fazer. Vamos ver. Ah, você vê no almoço que ele sugere batata cozida, berinjela, beterraba. E peito de frango. Aí na janta você vê que tem abobrinha, alface, batata doce. Aí você compra essas coisas na feira, faz a sua lista de compras semanal e depois vai ajustando. Você também pode trocar entre as coisas. Então vamos supor que você não quer fazer batata doce no jantar e batata no almoço. Porque é muito chato preparar duas batatas. Pode trocar tudo por batata doce. Outra coisa bacana que eles têm são os desafios. Clicando aqui, ó, é o quarto botão no menu inferior. Desafios. E eles têm umas coisas que não fazem muito sentido, mas tem alguns legais também. Eu dei uma olhada em vários. E eu gostei desse, por exemplo. Fim de semana sem pisar na jaca. Por quê? Porque eu sei que muita gente acaba falhando a dieta justamente no final de semana. Então, você pode ver as receitinhas aqui pra comer uma coisa diferente, gostosa. Não ficar na carne com salada no fim de semana. Ter a sensação de que é algo que tá saindo da rotina. Porém, sem pisar na jaca. Então vamos ver uma sobremesa fácil aqui pro final de semana. Gestão número 1. Chocolate 70% Cacau. Simples e fácil. Você só vai lá e compra. Tem na loja tudo low carb, por exemplo. Com um bom preço. Tem link pra ela aqui na descrição também. Aí, morango com chantilly low carb. Simples, né? 5 moranguinhos. Meio litro de creme de leite fresco pasteurizado. 40 gotas de adoçante. Eu gosto de eritritol. A gente tem eritritol, xilitol e steve como opções. Se você não conhece os adoçantes, comenta aqui embaixo que eu te mando um link comparando os três. E chá de essência de baunilha. Aí você coloca tudo. Menos o morango na batedeira. Baixe pra fazer um tipo creme de chantilly low carb. E come com os morangos. Fica super gostoso. Tem mousse de limão. Brigadeiro. Tem um monte de coisa que dá pra fazer com dieta low carb. E o bacana é que isso aqui vai estar sempre no seu bolso. E eles dão aqui umas opções. Barre de prestígio. Bolo de chocolate low carb. Aí, se você quiser mais opções também, eu sugiro, recomendo o nosso livro de receitas low carb. Ele tem um monte de coisa e dá pra você colocar tudo no aplicativo. Com a vantagem que ele tem também, a contagem de carboidratos líquidos das receitas. Então, você consegue facilmente acompanhar e colocar aqui no Tecnonutri. Dá pra aliar as duas coisas, né? E você pode colocar as pesagens aqui. Vamos supor que emagreceu 100 gramas. De um dia pro outro. Você vai anotando aqui. E você vai fazendo um gráfico bacana. Você só se pesa e coloca aí. Eu recomendo que você se pese pela primeira coisa de manhã. E sem roupa, né? Pra você manter uma consistência das pesagens. Acorda, usa o banheiro, lava o seu rostinho. E aí, se pesa. Isso ajuda a ter uma certa consistência. Você vai anotando e vai gerando um gráfico aqui. No caso, ele vai gerar tudo estragado. Porque eu tô marcando tudo no mesmo dia. Mas, que eu não costumo anotar, né? Mas, se você fizesse ao longo do tempo. Dá pra fazer um gráfico bonitinho. E você pode compartilhar no Instagram e tal. Hashtag Tecnonutri. Hashtag Senhor Tanquinho. Vamos que vamos. Dá pra colocar os exercícios aqui. Não acho que precisa. Porque ele dá muito trabalho. E você não tá contando as calorias também. Mas, tem a opção. O que eu acho legal do Tecnonutri. É que ele é um app muito versátil. Então, você consegue justamente fazer muita coisa com ele. E não precisa usar todas as funções. Pra ter resultados e emagrecer. Era mais ou menos isso. Se você tiver alguma dúvida. Tem alguma função do Tecnonutri. Que eu não falei. Que você acha que seria bacana. É só comentar aqui embaixo. Me contando. E falando pro pessoal aí. Assim, fica um recurso super rico. Pra como usar o Tecnonutri. Tá bem? Agora, vou deixar com o Rony as palavrinhas finais. Bom, espero que você tenha gostado da explicação do Guilherme. Realmente, é muito fácil e simples. Seguir, usar esse aplicativo. Principalmente após ver uma videoaula como essas. Também quero aproveitar pra agradecer a Michelle, da Tecnonutri. E a Tecnonutri. Que nos convidaram pra dar essa aula pra vocês. Nos deram o acesso ao aplicativo. A versão premium desse aplicativo. E a gente é muito grato por essa oportunidade. Tá certo? E a gente agora quer saber de você. Você usa algum app pra emagrecer? Ou você prefere anotar na mão mesmo? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente vai responder a todo mundo. Ah, e aqui do lado tem uma receita muito bacana. Que eu gravei pra você. E você vai adorar fazê-la. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.